Alô amigo do Ança, chega mais! Tô desenrolando com a gata da Letty, sua localidade reside na caixa Tá me pedindo um presente de um dia, se prepara que brilhei ele na caixa Puxa o lacinho, vai se prepara! Ai caralho! Ó, então puxa o lacinho, vai se prepara! Olha o presente, receba minha filha Puxa o lacinho, vai se prepara! Olha o presente, receba minha filha Puxa o lacinho, vai se prepara! Olha o presente, receba minha filha Puxa o lacinho, vai se prepara! Olha o presente, receba minha filha Puxa o lacinho, vai se prepara! Olha o mês que te recebe, meu amor A caixa Te trouxe uma surpresa que foi pensada meio fora da caixa Algo inesquecível que tu nunca viu ou recebeu nessa longa jornada Tá ganhada, baby relaxa Não precisa ficar assustada Para, pensa, puxa o lacinho Vai se prepara e receba minha fã Para, pensa, puxa o lacinho Vai se prepara e receba minha fã Para, pensa, puxa o lacinho Vai se prepara e receba minha fã Tá ganhada, baby relaxa Não precisa ficar assustada Para, pensa, puxa o lacinho Vai se prepara e receba minha fã Puxa o lacinho Vai se prepara Olha o presente e receba minha fã Vai se prepara e receba minha fã Puxa o lacinho Vai se prepara e receba minha fã Vai se prepara e receba minha fã Vai se prepara e receba minha fã Puxa o lacinho Vai se prepara Olha o presente e receba minha fã Esse é o GFDC O alfa do Mandela T-T-T-T-T-T-T-T-T-T